Olá, crianças! A paz do Senhor! Sejam bem-vindos a mais uma aula da EBD. E hoje nós iremos aprender a lição 7, que diz assim, Jesus é batizado. Mas antes de tudo, vamos fazer uma oração? Fecha os teus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos diante da Tua presença, Senhor, ensinando a Tua Palavra, Senhor, às nossas crianças, Pai, que esse ensinamento vai até o encontro, Senhor, dos coraçõezinhos de nossas crianças. Venha enchê-las com o Teu Espírito Santo, que a cada dia elas possam querer cada vez mais aprender de Ti, Senhor. Venha nos ousar, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, meu Pai. Abençoe a cada família, Senhor, a cada lar, Pai. E que o Seu nome seja glorificado. Proteja as nossas crianças. Guarde as nossas crianças. Livra de todo o mal, Senhor. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Então, não se esqueça de pegar lá a sua Bíblia, a Palavra de Deus, que é o manual, o caminho que nos leva para o céu. A lição bíblica, se você tiver, tá? A minha está aqui, mas aqui está bem resumido. E não se esqueça que você pode também, agora, participar da nossa EBD presencial. Às 8h30 da manhã, estamos esperando você pessoalmente para juntos aprendermos a Palavra de Deus. Você sabe, crianças, o que significa batismo? Existe o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. Nós iremos falar hoje sobre o batismo nas águas. Jesus, ele foi batizado nas águas. E sabe o que significa? É um símbolo que mostra que, quando nós somos batizados, nós temos uma nova vida com Cristo. Viver uma novidade com Cristo. Quando nós descemos nas águas batismais, é como se nós morrêssemos para o mundo, para o pecado. Deixamos tudo para trás. E nós nascemos para Deus. Nascemos para viver uma nova vida com Cristo. Sim, praticando coisas novas, praticando os ensinamentos. É uma decisão pessoal, que é você que tem que decidir se você quer ou não ser batizado nas águas. Normalmente, essa decisão é na adolescência, jovem, adulto. Então, é uma decisão pessoal. É você escolher que você quer viver com Cristo. É você escolher a estar em comunhão com Cristo. E fazer parte do corpo de Cristo. E começar a tomar, então, a Santa Ceia do Senhor. E a partir do momento do batismo nas águas, você está ali testemunhando. Você mostrou que você quer servir a Cristo para toda a vida. E isso você vai refletir no seu modo de viver. Lá no versículo de memorização, ele se encontra lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Ele diz assim, pega lá sua Bíblia. Ele diz assim, mas, eu vou colocar aí na tela para vocês. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. O que quer dizer, crianças, esse versículo? Que quando o Espírito Santo, ele habita em nós e você vive uma vida diária com Cristo, o Espírito Santo, ele produz uma transformação na nossa vida. E essa transformação, nós vamos agir de forma diferente. Nós vamos expressar em nós atitudes diferentes, um comportamento diferente, né? Que são aí o que foi dito aí no versículo Bíblia. Alegria, paz, paciência, a delicadeza, a bondade, a humildade, o domínio próprio. Então assim, isso você consegue fazer se o Espírito Santo morar dentro de você. E através dessas atitudes, você está testemunhando que Jesus Cristo mora em você. Que ele habita em você, né? E as pessoas que estão ao seu redor testemunham da sua vida. E falam, nossa, essa criança é diferente, essa pessoa é diferente, ela age diferente. Então, isso é você dar um bom testemunho. E quando nós temos o Espírito Santo morando dentro de nós, é isso que acontece. Você é uma pessoa diferente e Jesus brilha através da sua vida. E cada um de nós fomos chamados para testemunhar a salvação de Cristo. E através do quê? Do nosso modo de viver, de como nós vivemos. Amém, crianças? Explorando as Escrituras. A nossa lição bíblica, crianças, se encontra lá em Mateus, no capítulo 3. E vai falar sobre o batismo de Jesus. Vamos conhecer um pouco essa história. Você deve conhecer, mas vamos lembrar aí e comentar sobre alguns pontos. Então assim, lá nos tempos de Jesus, existia um homem chamado João Batista. Ele vivia lá no deserto da Judéia. E ele estava anunciando que logo, logo o Messias viria. O reino de Deus estava vindo. Então, ele tinha um chamado por Deus. Ele foi chamado para batizar as pessoas nas águas e abrir o caminho para que Jesus viesse. Então, João Batista, ele ficava clamando lá no deserto, falando lá no deserto em voz alta. Falando assim, arrependam-se dos seus pecados, porque o reino dos céus está por perto. Olha aí o visual. Vou colocar aí para vocês. Então, João Batista, ele era um homem diferente. Ele usava roupas de camelo, ele colocava um cinto de couro e ele comia no deserto gafanhotos e mel. Então, quando ele começava a falar isso, arrependam-se, pregando o arrependimento para as pessoas se arrepender dos seus maus caminhos e começar uma nova vida, que o reino dos céus estava vindo. Então, alguns moradores de Jerusalém, da Judéia, das vizinhanças ali de Jordão, do deserto, eles se arrependiam dos seus pecados. As palavras de João Batista, como ele era um homem de Deus, as pessoas ouviam e se arrependiam, confessavam dos seus pecados e eram batizados ali por João Batista, ali no Rio Jordão. E a partir do momento que eles eram batizados, eles começavam a viver uma nova vida, fazendo, praticando coisas boas e, claro, eles já tinham se arrependido aí dos seus pecados. Aliás, o que é arrependimento? No dicionário, crianças, fala que arrependimento é uma lamentação, é você se lamentar pelo mal cometido. Então, as pessoas se arrependiam, confessavam os seus pecados e começavam a viver uma nova vida. A Bíblia fala, crianças, que muitos judeus religiosos procuravam João para ser batizado. Quais grupos religiosos? Os fariseus e os saduceus. Sabe o que significa fariseu? Vou colocar aí na tela para vocês. O fariseus é um grupo religioso judeu que insistiam no cumprimento rigoroso da lei e das tradições como forma de justificação. Eram aquelas pessoas que faziam ao pé da letra tudo o que estava escrito. Ele tinha aquele cumprimento rigoroso da lei. Esses eram os fariseus. E os saduceus, vou também colocar aí na tela, é um grupo religioso judeus que eles tinham pouco interesse na religião. Eles falavam que eles eram os religiosos, mas eles eram muitos mundanos. Então, eles eram adversários dos fariseus. O que os fariseus tinham de cumprir rigorosamente a lei, os saduceus, eles rejeitavam aí algumas tradições. E preferiam desfrutar outras coisas. Mas eles se diziam grupos religiosos. Então, João Batista, vendo que os fariseus e os saduceus estavam procurando ali se batizar. Mas daí, ele percebeu que faltava ali arrependimento. Que ele via que as pessoas só queriam se batizar, mas não estavam se arrependendo sinceramente. Então, crianças, lá em Mateus, no capítulo 3, versículo 7, João Batista, falava assim, Ninhada de cobras venenosas. Quem disse que vocês vão escapar do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. Então, ele estava falando assim, Quando nós se arrependemos, o que ele quis dizer? Que eles não estavam sinceramente se arrependendo. Que para eles se arrependerem de seus pecados, eles tinham que mostrar que estavam diferentes. Que precisavam de ter novas atitudes. Que foi o que nós comentamos lá no versículo de memorizações, né? Aquele fruto do Espírito. Que as pessoas são transformadas e tem que ter uma mudança na vida dela. Então, ele estava dizendo isso. Então, vocês querem... E o que ele quis dizer? Vocês só querem se batizar, mas não querem mudar a sua vida? Não, o batismo, ele é uma transformação. Você precisa ser mudado. Então, João, ele também pregava que viria alguém. Alguém que conheceria ali o coração das pessoas. Ou seja, ele estava preparando o caminho que Jesus viria. E por aqueles dias, crianças, Jesus foi até o Rio Jordão para ser batizado. Mas João Batista, crianças, se sentiu indigno por batizar Jesus. Ele falou assim, Jesus, era eu! Eu é que preciso ser batizado por você. E você está querendo que eu o batize? Mas Jesus disse a João, respondeu assim, Que ele deveria batizá-lo. Que João deveria batizá-lo. Para que fosse cumprida a vontade de Deus. E ali, logo que Jesus foi batizado, Para confirmar que Jesus era o Filho de Deus, A Bíblia fala que desceu sobre ele uma pomba, Representando o Espírito Santo. E uma voz se ouviu lá do céu. E disse assim, Este é o meu Filho amado, Quem me dá muita alegria. E Jesus se batizou, crianças, Para cumprir como obediente ele era, A vontade de Deus. Para dar um exemplo para todos nós, Em relação à necessidade do batismo nas águas. E ali, crianças, Durante o batismo, Muitas pessoas começaram a conhecer a Jesus, Como o Filho de Deus. E Jesus se batizou, E ali, Deu início ao ministério de Jesus. Então João Batista, Ele, Abriu o caminho, Para que Jesus entrasse. E a partir daquele momento, Jesus começou ali, Após o batismo, A iniciar o seu ministério, Começou a fazer os milagres. E muitas pessoas perceberam, Que ele era o Filho de Deus. O que nós podemos aprender, Com essa lição? Que o arrependimento dos pecados, Crianças, Leva a salvação. Por meio de quem? De Jesus Cristo. Porque quando nós cremos em Jesus Cristo, Nós o aceitamos. Os nossos pecados, Eles são perdoados. E o Espírito Santo, Ele começa a agir em nossa vida, A transformar a nossa vida. E através dessa transformação do Espírito Santo, Você age diferente. As pessoas percebem, Que você é diferente. Então testemunhar, Crianças, Nada mais é, Do que você, Mostrar ao mundo, A mudança, Que Deus fez na sua vida. Então isso é testemunhar. Então, O batismo nas águas, É uma decisão, Pessoal, Que você pode decidir, Na idade que você, Que você sentir, Você fala com seus pais, E você mostra, Conforme Deus falar no seu coração, A forma que Jesus fala no seu coração, O momento de ser batizado, Que ali é uma decisão, É uma aliança, Que você faz com Jesus, Que você quer viver com Ele, Para toda a vida, Servindo a Ele, E refletindo Ele, Através da sua vida. Amém? Então vamos fazer uma oração, E agradecer a Deus, Por mais essa aula, Que Deus possa falar, Mais ao seu coração. Amém? Fecha os teus olhos, Vamos falar com Deus. Senhor, Meu Deus, Meu Pai, Somos gratos a Ti, Senhor, Por tudo que o Senhor tem feito, Em nossas vidas, Agradecemos por essa aula, Senhor, Que sabemos que a Tua palavra, Senhor, Ela não volta vazia, Senhor, Que haja entendimento, Que haja compreensão, Senhor, Dos ensinamentos, Meu Pai, Desta lição bíblica, Meu Pai, Fale com as nossas crianças, Enche elas com Teu Espírito Santo, Pai, Que elas possam compreender, E entender, Senhor, A grande importância, Que é o Senhor, Na vida delas, Senhor, Que elas possam se decidir um dia, De fazer essa aliança contigo, Pai, E viver com Cristo, Viver contigo, Para todo sempre, É o que nós te pedimos, Senhor, Te agradecemos, Em nome de Jesus, Amém. Amém, Crianças, Então, Um beijo da Tia Lilian, E até a próxima lição bíblica, Paz!